Acervo News.net O fogo tão querendo tomar cal No passinho da tartaruga Todo mundo faz assim Lentinho, lentinho, lentinho Lentinho No passinho da tartaruga Todo mundo faz assim Lentinho, lentinho, lentinho Sola meu passinho Periquitinho, vomilho Negócio de cachorro Tartaruga, cachorro morre rápido A tartaruga lentada Mas já tô com doido Fica de costa pra mim Bota a mão no joelhinho Vai pra frente, vai pra trás Na posição do cachorrinho Fica de costa pra mim Bota a mão no joelhinho Vai pra frente, vai pra trás Na posição do cachorrinho As cadelas tão com fogo Tão querendo tomar cal Sarra novinha no grau Sarra novinha no grau As cadelas tão com fogo Tão querendo tomar cal No passinho da tartaruga Todo mundo faz assim Lentinho, lentinho, lentinho Lentinho No passinho da tartaruga Todo mundo faz assim Lentinho, lentinho, lentinho No passinho da tartaruga Todo mundo faz assim Lentinho, lentinho Todo mundo fazendo passinho Da tartaruga junto com o cachorro Ó que onda Sota o solo Periquito A fuleiragem tá aqui Com o Tony Cona Brava O rei do breguinha Sota esse negócio Nos paredão aí Que é sucesso No mobil Valeu, periquito Meu braço